O novo SESPortivo do Jardim Alvorada, que eu digo, não é apenas o SESPortivo, é o melhor controle social da cidade, mas a superiora particular. Essa é a nossa gestão, isso é como nossa gestão pensa no serviço público. Ele tem que ser de excelência, porque a população merece. Legenda Adriana Zanotto